Olá pessoal, sejam bem-vindos e vamos começar a resolver mais um exercício de análise. Ele pergunta aqui quantos números de 3 algarismos são ímpares e que de trás para frente também continua a ser ímpar. Vamos ver como é que se resolve. 3 algarismos, então nós temos 1 posição, 2 e 3. Uma coisa importante nesse tipo de questão é saber se os dígitos podem ou não ser repetidos. Nesse caso aqui ele diz que não possuem algarismos repetidos, então esses algarismos são distintos. Isso vai dar diferença na hora de resolver. Então nós temos 10 algarismos para fazer distribuição. Desses 10 algarismos, 5 são pares, que são o 0, 2, 4, 6 e o 8. E 5 são ímpares. O 1, o 3, 5, 7 e o 9. Então o que essa história de trás para frente é que aqui nós temos que ter um número ímpar e aqui também ele tem que começar com o número ímpar. Vamos ver um exemplo. Nós temos 7, 2, 9 e aqui 9, 2, 7. Então esse aqui é ímpar e de trás para frente ele também é ímpar. Então essa condição pede que este número seja ímpar e esse aqui também um número ímpar. O que é necessário agora a gente saber quantos números nós vamos colocar aqui, aqui e aqui. Nessa primeira casa nós temos números ímpares. Então no caso nós temos 5 números que nós podemos colocar nessa casa. Então poderemos colocar 5 números nessa casa. Vamos supor que nós temos escolhido 7. Então nessa casa nós só vamos sobrar 4 números que são esses outros que sobraram. temos 4 números. Como já excluímos 2 deles, nessa última casa nós vamos ter 8 números que podemos distribuir, que são exatamente os 5 pares mais os 3 ímpares que sobraram. Então vamos ter 8 números. E a resposta disso vai ser 4 vezes 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Vezes 4, 160. Então vamos ter 160 números com essa condição, com 3 algarismos que são ímpares e se nós lermos de trás para frente ele também vai continuar a ser ímpar. Agora uma dica para você. É muito bom você estar começando a fazer exercícios, porque exercício é exatamente a fórmula de você consolidar o conhecimento. Você já deve ter visto as aulas e agora está fazendo exercícios. Mas a dica que a gente quer lhe dar é a seguinte. Você vê a aula e fazer aí uns 5 exercícios. Mas depois de fazer isso, você voltar a ver a aula novamente. Porque a primeira vez que você viu a aula, você não sabia exatamente qual era a história da matéria. Mas agora fazendo o exercício, você tem uma visão mais clara do que é que se trata o assunto. Então quando você volta a ver a aula, e essa é a nossa proposta, você voltar a ver a aula, você já sabe mais do que é que se trata o assunto e vai entender um pouco melhor. Então esse é o caminho. Você assiste a aula e faz exercícios. Mas depois de fazer alguns exercícios, você voltar a ver a aula novamente. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, você por favor classifica e coloca seus comentários e coloca também suas dúvidas, porque na medida do possível nós vamos respondê-la. Obrigado.